A edição de encerramento do projeto Boteco do Gustavo Lima, em Goiânia, deu o que falar. E a festa que teve depois do show, a famosa After, também. Convidados escolhidos a dedo se reuniram para celebrar o sucesso do Festival Boteco, que teve início lá em 2018. Ao som de música eletrônica, os vips, inimigos do fim, ficaram até o dia amanhecer na Fazenda do Sertanejo, em Bela Vista de Goiás. Opa, peraí. Fazenda, música eletrônica, eu já vi essa combinação antes, hein? Eu só não aceito de um cara, eu só não aceito de um cara que trouxe 10 máscaras para cá, falar que uma minha caiu. O que mais falou mal de mim? Você desculpa. Só me desculpa, tá bom? O Neto DJ, que tocou na festa do embaixador, já participou do reality da Record, A Fazenda, em 2019. E vem aí a nova temporada, repleta de surpresas e muito entretenimento. Viemos até a casa do DJ Goiano bater um papo com ele sobre a participação no programa. Neto, obrigado por nos receber aqui na sua casa, é um prazer estar aqui. Satisfação receber vocês aqui, galera da Record aí, ó, valeu demais. Ó, e a gente vem chegando, assim que entra, de cara, a gente já vê as famosas malas da fazenda. E, Neto, eu tenho uma pergunta importante para fazer, que é uma dúvida antiga que eu tenho. Essas malas, elas são de verdade? Vocês colocavam roupas, são as malas que vocês entram mesmo de fato no reality? Ou são só para fazer um charme? Tem outras malas? Não, não, essa aí, tudo que você pode levar tem que caber aí dentro dessas três malas aí. Essas são as oficiais aí que você leva para a fazenda. Cada participante tem direito, então, só a essas três malinhas? Isso aí, o que couber aí é o que você pode levar, essas três. E aí você guarda aqui de recordação? Recordação, esse aí é o enfeite da casa aí, ó. Lembrança boa da fazenda? Lembrança boa, lembrança boa, lembrança boa. Eu não sou bobo aqui não, eu só tenho essa carinha de pastel. Neto, a festa na fazenda do Gustavo Lima teve muita gente famosa, teve música boa, teve muita berita, igual nas festas do reality, a fazenda, né? Quero saber se na festa do embaixador também teve treta, fogo no feno. Teve não, lá foi em paz, graças a Deus, good vibes, foi incrível, 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 incrível. Teve só a parte boa, então? Só a parte boa, só a parte boa, graças a Deus, já que a gente gosta. Conta pra gente como é que foi a sua participação na fazenda, qual que é o balanço que você faz hoje, foi em 2019? 2019, cinco anos, né? É, cinco anos. Cara, foi incrível, foi uma experiência, assim, surreal pra mim, abriu várias portas, né? Abriu várias portas pra minha carreira hoje e só trago coisas boas de lá. Então, pra mim foi excelente. Nada a reclamar, nada a reclamar, foi incrível, foi incrível. Ó, o Neto chamou a gente pra tomar um cafezinho e cafezinho combina com fofoca, né, Neto? Quero saber ali os bastidores da fazenda, como é que funcionava, ó. Tem gente que fala assim, ah, fulano tá vivendo um personagem, a máscara vai cair. Quero saber, a pessoa consegue mesmo fazer um personagem ali com tanta câmera, com tantos dias confinada? O que você acha disso? Cara, eu acho que até pode conseguir, mas eu, por exemplo, teve uma hora que a gente esquece que tá sendo filmado, que tá sendo 24 horas gravado e você acaba vivendo normal, então não é fácil não, viu? Não é fácil não, por isso que eu falo. Seja você, porque não é fácil. Porque depois a casa cai. A casa cai, a casa cai. O que foi mais difícil lá, ô Neto? Foi a convivência com pessoas que você não conhecia? Foi ter que tomar banho de roupa? O que foi? Cara, eu acho que o mais difícil é você sair da sua zona de conforto, né? Você tá na sua casa, com seus pais, com seus amigos, com sua família, e acabar indo pra um lugar que você tem zero zona de conforto, assim, conviver com pessoas que você nunca viu na vida. Fiquei 80 e poucos dias lá, é tempo, hein? 83 dias, eu acho. Nossa! Porque quando você tá assim, chateado, quando você quer ficar sozinho, você vai pro seu quarto e fica de boa ali. Lá não tem essa opção. Você vai pro quarto e tem mais 20 pessoas dentro do quarto. Não, aí você não tem pra onde correr, amigo. É confusão, estresse o tempo todo mesmo. Não tem pra onde correr, não. Tem, não. O que que não pode levar pra fazenda, por exemplo, assim? Tem alguma proibição? Cara, eu lembro que eletrônicos, né? Fone, celular, medicamento só com autorização médica, com receita. Coisas com marcas, né? Que tem que esconder. E pelo que eu lembro é isso. Mas assim, é mais fácil falar o que pode levar, né? É roupa, tênis, meia, acabou. Não pode levar mais nada. E psicológico. Diz uma coisa, Neto. Como é que você fazia pra contar o tempo? Por exemplo, você sabia dizer se era segunda, se era terça? Que horas que era do dia? Cara, pior que não. A gente perde um pouco a noção porque fica um tempo confinado. Aí vai. Fica algumas horas, alguns horas ou dias dentro da casa, quando tá montando alguma coisa lá fora. Sabe como é que eu contei o tempo? Eu tinha uma foto, eu levei uma foto minha e dos meus pais, e eu tinha uma tesourinha. Então, o que eles dão lá na produção? De cortar a unha. Eu cortava, todos os dias que passava, eu cortava um... Eu dava um pedacinho da foto, e aí ela ficou toda cortadinha, e eu contei os dias, quando eu saí. Quantos dias que eu fiquei. Foi o único jeito que eu arrumei. Já o horário, não dava pra saber? Não, horário não. O horário, quando entrava ao vivo, só. Ou quando despertava a vaquinha, a gente imaginava que era 5 horas ali, 6 horas. Quando o galo cantava, era 5 horas da manhã. Era pra acordar. E as provas, hein? A gente sabe que você foi bastante competitivo ali, ganhou muitas provas. Você dava o sangue mesmo ali. Eu sou bem competitivo, em todos os aspectos da minha vida. Eu gosto de fazer um negócio bem feito. Eu só perdi a última prova que eu fui pra Rossi sair, você acredita? O resto, graças a Deus, ganhamos tudo aí. Mas prêmio, nada, viu? Nada. Todas as provas que eu participei, nenhuma valia prêmio, você acredita? É o novo dono do Lampião! Senhoras e senhores, nós temos um novo fazendeiro! Vem aí a nova temporada. Estreia dia 16. Está todo mundo na expectativa. E o que está rolando no momento nas redes sociais, na internet, são listas, né? Especulando aí os participantes. A gente não sabe quem são os participantes de fato, mas eu queria que você desse uma dica pra quem vai participar. Como é que a pessoa tem que entrar ali com a cabeça? Cara, eu costumo dizer uma coisa só pra todo mundo. Já me ligaram, já conheci dos meus, né? Das outras edições. Ô, como é que foi e tal? Eu só falo uma coisa. Entra e seja você. Porque não tem outra coisa. Que não adianta. Depois, quando sair aqui, vai fazer o quê? Vai ficar sendo um ator, né? Não. Entra e seja você. Só isso. Esse é o meu único conselho que eu dou pra quem entrar. Pera aí. Quer dizer, então, que tem gente te procurando, pedindo dicas? Não, não. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas fala a verdade, Neto. Você não sabe quem é que vai participar, não? Não tem nenhum spoiler pra contar pra gente, não? Foga aí pra gente. Você que sabe. Quem é que vai participar? Eu não sei. Dessa vez eu não sei. Dessa vez eu não sei mesmo. Ô, Neto. Na festa na Fazenda, mas na Fazenda do Gustavo Lima, você tocou sua nova música de trabalho, que é gratidão. Eu quero saber pelo que você é grato nessa vida. Você é grato, por exemplo, por ter participado da Fazenda? Sou grato por tudo, eu acho. Eu sou grato por tudo que eu tenho vivido até hoje, por ter participado da Fazenda, por tudo que aconteceu depois. Sou grato por tudo. E a música fala muito sobre isso. Sobre a minha essência, a minha história. Inclusive, né? Falar pra galera lá, ó. Ouvir a nova música de trabalho. Você viu o vídeo? Show de bola. Você curtiu a vibe? Foi mais. Foi massa. Gustavo Lima também. A gente viu que ele entrou na onda ali, total. Sonhei em dividir o palco com o Gustavo em grandes eventos. Eu nunca imaginei que eu ia dividir o palco com ele tocando comigo. Foi incrível demais, incrível demais. E quem não conferiu ainda, gratidão, tá perdendo tempo. Vai pra onde, vê? Clipe oficial tá no YouTube, tá no Spotify, no Deezer, todas as plataformas aí. Confere lá a música nova, lá. Gratidão. Gente, o homem tá estourado, o homem tá abençoado, o homem tá grato. E, Neto, eu tô grato também. Obrigado por nos recebendo na sua casa. Sucesso sempre. Gratidão. Amém. Gratidão, galera. Tamo junto. Abraço pra todo mundo aí. Gratidão. Só se sube na vida com os pés no chão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho